E aí pessoal, seguinte 69% de vocês não são inscritos no canal, se você gosta de vídeos de memes em imagens, se inscreve e deixa o like, para me incentivar a postar vídeos todos os dias, compartilha aí com seus amigos, um abração pra vocês, e podem ir para o vídeo. Minha mãe, na minha época seu pai era lindão. Minha mãe, meu pai. Eu, vou fazer o almoço pra quando minha mãe chegar do trabalho não chegar reclamando. Minha mãe, que lindo, gastando gás. Eu. Eu demonstrando amor. Dica para evitar discussões. Não perturbar a gata, sujeito a paulada. Com quantos não você descobriu que essa parte de baixo da geladeira serve para guardar peixe? Novo lançamento da Suzuki. Finalmente encontrei o João, do livro de matemática que compra 250 bananas sem motivo nenhum. Já não existe bolo perfeito. Então se liga só o Zé. Como posso me sentir mal se... Me alimento bem, socializo, me hidrato, leio, tomo vitaminas, durmo bem, médito, faço investimentos, me exército. Meu cheiro fica na roupa por 12 horas. Coitado. Quando sua namorada te convida pra almoçar querendo te dar uma notícia, mas não sabe como. Nossa, eu amei seu porê, depois vou querer a receita. Meu. É arroz. O forto, 30%. Perigo, 1%. O forto, 100%. Perigo, 100%. Chance de ser atacado por um fantasma. Quando eu acordo e fico tentando decifrar meu sonho. Aqueles irmãos que o mais velho é o mais baixinho. 22 anos. 16 anos. A ansiedade da Relay. A minha. Dove anti-estress. Eu. Minha amiga sendo mãe. Minha máquina de lavar louça que eu comprei há 10 anos, começou a funcionar hoje. O que você faria se pudesse viajar ao passado e ver a si mesmo? Eu. Estou devendo 10 mil ao Nubank. Estava. Precisou de estético. Fale com Paulo Bosta. Estação Espacial Flagra Jato Azul partindo da Terra em direção ao espaço. Era o celular da minha mãe no momento que fui olhar a hora. Eu me levanto. Meu cachorro. E aí, vamos aonde? Quem nunca? Quem pegou mel? Achei. Gente, eu estou atrás de uma geladeira. Sai daí então. Dois homens juntos. Que horror. O que as crianças vão dizer? Lá eles. Mulheres. Três shampoos. Dois condicionadores. Dois cremes. Dois máscaras. Homens. Um shampoo 6 em 1 para cabelo, corpo, piso, tapete, carro e louça. Discutir comigo é inútil. Eu sabia que estava errado há 10 minutos. Só estou tentando te irritar agora. Eu, quanto tal short? Vendedora, 100 reais. Eu, ah que pena, só tenho 80. Vendedora, deixo pelos 80. Pode levar. Eu, pago com uma nota de 100. Vendedora. Donos de cães. Eles são pitbulls? Não. Eles são American Staffordshire e Terrier. Donos de gatos. Qual a raça dele? Laranja. Coloca ketchup na lista de compras, tá? Ok, sem problemas. Que ideia estranha. Fiquei anos na escola. Quando eu saio? Meu chefe, você não quer fazer hora extra? Não estou querendo fazer nem as horas normais. Mano, posso te fazer uma pergunta? Tipo, sem meme nenhum. Falando sério. Fala aí. Transformers Calibra Pneu. Duas e vinte da manhã, Edson. Quando eu estou voltando do trabalho para casa. Olimpíadas começa. Meu pai, imediatamente. Eu seria medalha de ouro na modalidade de truco. Gravar o som do silêncio. E quando tiver barulho, colocar ele no máximo. Congelar a água quente, pra não precisar ferver depois. Como está a dieta? Hoje comi salada. De atum. X salada. Eu com seis anos, tô com dente mole. Mãe, vamos esperar cair sozinho. Pai. Quando eu tiver dezoito anos, vou ter minha própria casa e ser independente. Aos vinte e um anos. Mamãe me faz um ovinho. Quando eu finalmente decido lavar a roupa. Mano, hoje que você faltou aula teve lasanha na merenda. Mentiroso. Tá duvidando? Se você for parar pra pensar o nome do Fernando Pessoa e do Mickey Mouse, seguem exatamente a mesma lógica. Eu em 1998, perdendo tempo ao invés de comprar uma casa. Imagine confiar em mim para dirigir. E isso é tudo que eu vejo. Eu, entrando em casa com um pacote, depois de dizer que não tinha dinheiro. Eu sorrindo pra você porque não ouvi nada do que você acabou de dizer. E o tigre de Zootopia, que deixou de ser policial para enganar os outros. Meu ipone tá meio estranho. Eu chegando no quarto que aluguei na cidade onde vou estudar. Eu aprendendo a disciplina por conta própria, porque a didática do professor é péssima. Mês que vem eu compro o resto. Quando você abre acidentalmente uma conversa que estava ignorando. Agora tenho que responder. Gente, que dia que volta às aulas? Espero que nunca mais. Essa geração de hoje é fraca. Não aguentam um machado na cabeça que já morrem. Qual vai ser o sabor da pizza? Frango catupiry. Precisa de troco. Sim, pra 50. Ok. Me avisa quando o motoboy sair, dai. Tá. Porque última vez, ele chegou buzinando e acordou todo mundo. E tive que dividir a pizza. Namoré é alguém que reproduza artes renascentistas contigo. Resumo da mitologia grega. Deusa solteira. Zeus. Mortal casada. Mármore. Foi um tal de Michelangelo que escupiu. Levava jeito, né? Incrível mesmo foi ele conseguir fazer tudo. Isso mesmo sendo uma tartaruga. Porra, Kleber tá maluco. Para de zoar na guerra. Creio. Eu em qualquer casa. Menos na minha. Nada pra fazer. Eu quando era criança. Quando você viu algo no celular dele. Mas não quer reclamar de nada ainda. Loja tudo 10. Eu, quanto é essa blusa? Vendedora, 350 reais. Eu. Seu pacote será entregue hoje. Eu o dia todo. Criança de hoje em dia com efeitos dos Instagram. Eu quando era criança com efeito do Nokia. Quando a filha se chama disse a mãe Gabriela. O patrão, mantém a área de trabalho limpa. A vassoura que ele deixa no setor. Gente normal. Eu saindo da praia. I fou. Eu sou o cara.